Olá malta sejam muito bem vindos a um pequenino vlog e malta é assim hoje vi esta notícia e fez-me lembrar uma coisa porque é assim ó malta antes e depois de uma viciada em drogas neste caso a notícia que eu vos vou mostrar é uma pessoa que conseguiu superar isso e malta é sim todos nós nos matemos em porcarias percebe mas a única mensagem que eu aqui quero deixar é o seguinte há limites para tudo vão perceber há limites mesmo para tudo e e tudo esse lado tem a capacidade de saber quais são esses limites porque uma coisa é certa a tens toda a informação que tu precisas para isso toda e se tu te vieses a meter em situações menos menos agradáveis a culpa será sempre tua e não podes usar isso como uma desculpa porque ou a tua vida aconteceu isto ou aconteceu aquilo porque é assim nós temos que ser ter pensamento positivo e muitas vezes devemos pensar no seguinte porque muitas vezes nós e isso já aconteceu comigo malta muitas vezes nós criticamos ou sentimos revoltados mesmo com a nossa própria vida ou porque tudo nos corre mal etc etc mas se nós olharmos bem à nossa volta nós vamos tentar nós vamos compreender que o nosso problema é uma coisinha pequenina ao lado de muitas pessoas que estão à nossa volta por isso se calhar às vezes ou muitas vezes somos egoístas e não vimos isso então malta vamos ler aqui esta notícia é impressionante imagem do antes e depois de uma viciada em drogas aos 24 anos Albert Hoffmann conta ao mundo como a sua vida deu a volta que precisa e deixa uma mensagem a recuperação é possível e vale a pena malta vejam só esta fotografia em que tu no lado esquerdo tens a Amber quando estava no mundo da droga é magra completamente sem vida e no lado direito diz a mesma pessoa porque parecem duas pessoas diferentes com sorriso mas com outra cor e com o corpo normal sem sequer estar magra e isto foi retirado do facebook i8u aos 24 anos e é sobre isso que nós vamos falar hoje vai ser um vlogzinho pequeno é uma coisa importante eu ainda não sei se vou colocar aqui restrição neste vlog ainda não sei vou pensar nisso até depois lançar o vlog mas é assim malta quero partilhar esta história com vocês eu já passei por esta idade já vivi muita coisa mas lá está no meu tempo não havia nem sequer metade da informação que há hoje por isso acho que hoje em dia os jovens não têm desculpa de se colocarem digamos por estradas destas estão percebendo mas ok bora lá então ler a notícia a história de Amber Hoffman uma norte-americana de 24 anos pretende ser um exemplo para todos sobretudo aos que muitas vezes pensam que é mais fácil desistir dos seus objetivos do que lutar por eles e há nunca desistas a jovem tornou-se viciada em drogas com terna idade e decidiu mostrar como este vício lhe mudou a vida para que muitos percebam que não é tarde para tentar mudar o rumo a sua história já se tornou viral Amber partilhou a sua história nas redes sociais juntamente com duas fotos uma de quase uma de quando consumia drogas e a outra com a sua imagem atual depois de vencer o vício à esquerda eu completamente perdida e há eu tinha dito Maga 42 quilos a viver nas ruas com medo com dor viciada em mentafentaminas esqueçam isto é do pior heroína e preparada para o dia em que a minha vida ia chegar ao fim escreve a jovem referindo que esta fotografia foi tirada pela sua mãe no dia em que foi procurar a rua para ir a salvar e muito provavelmente fez prostituição porque infelizmente não é só as mulheres malta infelizmente os homens também fazem isto o vício é tão grande que nós fazemos tudo para conseguir aquele truco para conseguirmos ir buscar aquela dose é triste mesmo é muito triste à direita tirei esta fotografia esta noite não me importei com o melhor ângulo apenas queria mostrar a minha felicidade há 9 meses limpa lutei duro no hospital durante meses sobrevivi a uma cirurgia ao coração ganhei 18 quilos arranjei um sítio para viver e tenho a minha família e os meus dois gatos do meu lado escreveu e fez uma cirurgia ao coração a história da jovem tornou-se viral e Amber tem recebido muitas palavras de apoio e incentivo para que prossiga esta caminhada e que consiga mudar a sua vida a recuperação é possível vale a pena e vale a pena remata a jovem malta isto foi o que ela colocou no facebook e malta é assim vamos ficar por aqui é o que eu vos digo acho que apá muitas pessoas vão parar este mundo por dois motivos primeiro problemas dois não até ponho três problemas influências e às vezes termos dinheiro a mais na carteira que às vezes perdemos um bocadinho o nexo e queremos experimentar tudo eu acho que essas são as três palavras chaves acima de tudo influências problemas as influências podem ser consideradas as mais campinhas problemas, influências e quando temos dinheiro pior ainda e quando não temos fazemos o que infelizmente esta jovem fez malta espero que esta mensagem chegue a esse lado se conheces alguém que tem este problema tenta partilhar esta história para dar ânimo a essa pessoa para perceber que a vida não está acabada e existe sempre uma possibilidade e somos nós que temos que lutar por ela vamos perceber que somos mesmo nós não é um problema que não tem classe não podemos dizer ah isto é um problema de classe média ou de classe baixa malta nós tínhamos grandes cantores tivemos grandes atrizes pessoas que que no mundo do cinema que no mundo do da música tínhamos tudo e escolhe estatutos digamos assim mas tu desse lado podes fazer a diferença e eu espero que é a mensagem que esta rapariga diz aqui tira-vos da emenda a utilização e se conheces alguém que passes esta mesma palavra tchau amato